E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. Passado o carnaval, o ano começa para valer e aumenta mesmo a procura por emprego, o que deve fazer até com que a taxa de desemprego cresça. Mesmo com o avanço que teve no ano passado, a taxa não mostrava as pessoas que não estavam procurando uma colocação por desalento, por esperar a virada do ano. São milhões de brasileiros nessa situação. Estamos melhores que no começo de 2016, quando não se tinha previsão de reversão da crise. Agora o mercado até aumentou um pouquinho a previsão do PIB deste ano para 0,49%. Mas não adianta falar em perspectivas melhores. Os empresários só vão voltar a contratar quando tiverem segurança da retomada de atividade. E os dados ainda são muito inconsistentes. Por isso o governo tenta estabelecer uma agenda mais positiva para impulsionar a economia ainda em 2017. Sendo que para o governo produzir bons resultados não é só uma questão de mostrar competência na gestão da economia. Também tem a questão política. A agenda econômica pode desviar um pouco o foco do noticiário, das denúncias e delações. O governo tem apresentado propostas que até não agradam muito, como a reforma da Previdência, a contenção de despesas, o corte de estímulos. Os incentivos vão até certo ponto. Liberou as contas inativas do Fundo de Garantia porque isso não entra nas contas públicas. Mas não corrigiu a defasada tabela do Imposto de Renda porque teria perda de receita. A estratégia é fazer com que uma gestão mais responsável da economia, inclusive com essas propostas impopulares, consiga colocar a casa em ordem, estabelecendo um ambiente de maior confiança que assegure depois a retomada mais firme do crescimento. E a partir daí poderá até agradar mais a população. É conferir o que virá de concreto. Amanhã vai anunciar de novo um pacote de concessões para projetos que envolvem as áreas de transporte e energia e podem atrair uns 45 bilhões de reais. Vamos ver se desta vez sai com a rapidez necessária. Não só pelos investimentos que são importantes, mas também para gerar atividade, emprego, melhorar a infraestrutura do país, acabando com barbaridades, com a perda de safra agrícola que vimos nas últimas semanas com milhares de caminhões presos no atoleiro. Não só das estradas do centro-oeste, mas da incompetência dos nossos governantes. Eu volto na quarta. Até lá.